Você já parou para pensar quais são as estratégias utilizadas pelas campanhas publicitárias para aproximar a marca do seu público-alvo? A publicitária Maristela Meirelles trouxe a sua opinião no Coloque Mediar, realizado na UFJF, para promover a discussão sobre literacia midiática. Entre duas marcas que trabalham no mesmo posicionamento de preço e qualidade, se você tem uma que trabalha questões que são importantes do dia a dia do consumidor e a outra que não trabalha ou que faz campanhas publicitárias, bem tradicionais, é lógico que isso vai impactar de fato na escolha da pessoa e eu acredito que sim que aproxima bastante. O principal elo entre marca e consumidor são os ideais em comum. Se uma marca se preocupa com a preservação ambiental e preza pela sustentabilidade, o interesse mútuo é diferencial para a interação acontecer de forma efetiva.